E aí amigo do canal, tudo bem com vocês? Banco de bateria LifePool 4 com BMS ligada aos controladores de carga comuns pode danificar o controlador? Você sabe, como eu já expliquei aqui em aula no canal que o BMS ou a BMS que é esse sistema gerenciador das células de bateria de lítio ela possui uma proteção de corrente de carga e de descarga e se alguma tensão dessas células ficar no limite mínimo ou máximo ou a corrente for maior na entrada ou na saída o que é que ela vai fazer? A desconexão do terminal negativo vai cortar a corrente pelo terminal negativo entre o controlador e o banco de baterias E aí, o seu controlador perdendo essa tensão de referência ele vai queimar ou não? Vou te responder isso agora Mas antes, vou te pedir se inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações e gostando aí das aulas do canal pra galerinha de vídeo-aulas sobre energia solar, off-grid montagens, equipamentos, novidades e tudo mais taca o like, taca, 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 taca o like essa é a forma que a gente vai entender que os ensinamentos gratuitos que não vendemos cursinhos que estamos trazendo aí para os amigos está tendo aí serventia para os amigos então, após a vinheta, siga aí com a explicação vejam, amigos qual é a primeira informação que você que começa a mexer com o sistema solar off-grid obtém sobre o controlador de carga que, quando você faz a ligação das placas solares ao controlador ele já deve estar conectado ao banco de baterias para ter a tensão de referência do banco e aí não queimar o próprio controlador o controlador deve identificar a tensão do banco e, com isso, quando tiver tensão das placas solares ela não danifica o controlador porém, a gente tem que saber uma coisa houve evolução aí dos controladores de carga os mesmos controladores que foram construídos há 6, 7 anos atrás, 5 anos atrás não são a mesma linha que os de hoje em dia também é importante frisar que alguns novos continuam pedindo que sempre tenha a tensão de referência para não danificar o controlador e como é que a gente vai saber disso, pessoal? através do manual do fabricante e do datasheet do controlador e se eu não comprei como é que eu vou obter esse manual? veja, hoje no site de cada fabricante você consegue obter, às vezes mais informações baixando o manual em PDF ou datasheet do controlador do que quando você compra o controlador e recebe o manual impresso que, às vezes, vem com menos informação do que o que está na página do fabricante então, na primeira análise você vai ter que dar uma olhada no seu controlador nas exigências dele hoje em dia é muito comum que os próprios controladores os próprios manuais eles já vêm pedindo um circuito de proteção entre o controlador e o banco de baterias se o fabricante pede que coloque ou um fusível ou um disjuntor entre o controlador e o banco de baterias ele não pode simplesmente dizer que se houve algum problema entre essa conexão o banco e o controlador e o sistema precisou atuar e ele perdeu essa tensão de referência ele vai queimar e tudo bem não se o fabricante prevê isso é porque tem algum sistema que vai fazer com que ele funcione normalmente mesmo sem mesmo perdendo a tensão de referência e aí nós vamos falar direitinho sobre isso agora o que você precisa saber sobre os controladores também é que ele possui aí uma tensão máxima de entrada que é a tensão máxima PV aí você diz certo, Tarcísio? meu controlador diz que para meu banco de bateria de X volts eu posso conectar até 100 volts nele correto você conectando até 100 volts tensão VOC sem carga nenhuma não passando disso você não vai danificar o seu controlador de carga porém para a gente trabalhar com esses outros nuances de um circuito a gente tem que saber tem que ser maleável com o sistema tem que fazer a configuração correta o que seria isso? veja você tem o controlador está trabalhando aí no limite da tensão PV como infelizmente a maioria trabalha sei que funciona até 100 às vezes o cara quer botar 101 volts e ainda me pergunta será que ele aguenta 101 não imaginando que tem outras situações como a gente vai explicar agora que ele não precisa estar trabalhando nessa tensão limite você sabe porque muitos controladores danificaram a desligar aqui o circuito de proteção disjuntou um fusível de atuação e provocou a queima do controlador não é porque simplesmente ele não poderia perder a tensão de referência mas é que ele não poderia perder a tensão de referência e ter uma tensão muito alta na entrada PV porque presta atenção a entrada PV ali no limite 100 volts porém muitos trabalham ali com esses 100 volts com sistema com carga você está com a tensão alta ali com o sistema com carga quando ocorre a interrupção da carga o que é que é normal nos sistemas até nas placas fotovoltaicas que a tensão a você não ter consumo de corrente a tensão suba então se você já está trabalhando ali no limite perto dos 100 volts máximo se você interromper essa carga aqui naturalmente essa ausência de carga vai fazer com que a tensão dê uma subida na entrada e é aí que o seu controlador vai para o espaço agora imagine que você tem um controlador que pode chegar a um pico de tensão a uma tensão em aberto de 100 volts e você tem um circuito aí que em consumo fechado você está trabalhando em 50 a 60 de repente ocorre aí a desconexão do seu controlador com banco de baterias essa tensão aí dá um pico de 20 volts para cima por um exemplo chega aí de 50 a 70 vai danificar o controlador se o seu controlador já for desses novos que estão prevendo como por exemplo Efeber 3 ele prevê aqui na ligação fabricante um sistema de desconexão entre ele e o banco de baterias então se ele prevê ele tem que garantir isso agora como é que ele vai garantir e quando ocorre essa desconexão não ultrapasse a tensão máxima PV de entrada que o controlador suporta porque aí o fabricante já vai dizer não mas aí quando você fez a desconexão ele a tensão subiu demais passou aí do limite e provocou dano e aí vai responder automaticamente a sua pergunta que é queima ou não queima se estiver bem dimensionado a tensão PV do seu painel aí com o controlador dando margem para que se houver uma desconexão se ele perder a tensão de referência essa VOC não suba demais ultrapassando o limite que ele aguenta você não terá problema então é muito importante para você que vai utilizar agora as baterias de lítio life pull 4 ou outro tipo de lítio que usa a BMS que usa o sistema de proteção interrompe essa tensão aí que sai do banco de baterias e vai em direção ao controlador e ao inversor que você saiba que é necessário um bom dimensionamento da entrada da PV da tensão de entrada PV aí no seu controlador ou você pode sim correr o risco de queimar estando bem dimensionado com a margem para em caso de interrupção e elevação da tensão ela fique dentro do máximo permitido você não terá problema agora fique ciente sim a BMS corta a corrente fica sem tensão de referência sim é o sistema aí de proteção das células de lítio é normal que ocorra essa interrupção da corrente e você estando utilizando um controlador independente ele sim perderá a tensão de referência deu para entender perguntas dúvidas comentário qualquer coisa aula complementar aí para vocês chegou 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 o momento do salve dos amigos seus primeiros chegaram no vídeo anterior pedindo eu quero meu salve muita gente está esquecendo a cidade e o estado foi e aí garantiu o salve vamos mandar o salve para esse ponto só lembrando só lembrando vamos lembrar a cidade dos salve quem foi aí foi o primeirão nosso amigo aí o Tumerreca grande abraço amigo chegou aí acaba bom está aceso quero o meu salve não vou nem falar da cidade do meu estado mas hoje nossa amiga aí está aqui da Bahia só tem que esquecer a cidade quem mais tem mais nosso amigo Valreiro lá de Maria de São Paulo também salve garantido nosso amigo Luiz Antônio Santos também está aceso manda um salve para a gente aqui de Algorada no Rio Grande do Sul grande abraço ao amigo também nosso amigo JJ Show e Lúcia aqui de Salgado grande abraço aos amigos que aí assiste as aulas do canal valeu mesmo e finalizando aí o sexto nosso amigo Roberto Romes lá de Vila Emil no Rio de Janeiro agora já vai usar Lítio BMS que tem sistema de proteção que corta aí dimensione corretamente o string reveja a tensão da string deixa ele trabalhando com folga para que você não perca seu controlador em caso de desconexão em caso de interrupção de corrente por proteção seja da célula de entrada ou de saída de corrente beleza vamos lá tchau tchau